Salve salve rapaziada, sejam bem vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal No vídeo de hoje vou tirar todas as suas dúvidas sobre os FANTOKENS Então já te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe também o seu like Porque fortalece bastante o vídeo, beleza? Mas, o que são os FANTOKENS? FANTOKENS são tokens dos fãs ou dos torcedores Os FANTOKENS são considerados tokens de utilidade e vou te explicar porque Ao comprar um FANTOKEN, que é um ativo digital, você terá direito a algumas decisões, algumas participações com o clube, algumas interações Então ele é um token de utilidade porque ele te dá direito de opinar nas decisões reais físicas do clube através de um ativo digital E esse é o objetivo do token, é trazer engajamento, trazer essa troca, essa conectividade entre torcedor e clube Aproximar ambas as partes Você poderá participar de enquetes elaboradas em parceria clube e a empresa, que no caso é a Socios A plataforma de FANTOKENS dos clubes aqui no Brasil Para decidir, por exemplo, a música que toca no estádio, ganhar descontos em ingressos, ganhar prêmios, votar na escolha de uniformes, ter acesso a serviços exclusivos e muito mais Isso vai depender da capacidade do departamento de marketing do clube de criar ações que aproximem cada vez mais o torcedor do clube Por exemplo, a primeira interação, a primeira enquete que o São Paulo vai fazer junto com as Socios Para que os seus torcedores que adquirirem o FANTOKEN do São Paulo decidam São as frases que serão impressas nos anéis do Morumbi Então você que adquiriu o FANTOKEN do São Paulo hoje Será direito a decidir a votar nas frases que serão colocadas nos anéis do Morumbi Então, resumindo, ter um FANTOKEN significa você ter privilégios junto ao seu time do coração O valor de lançamento do FANTOKEN é 2 dólares cada E esse valor vai oscilar com a demanda Então você que adquirir um FANTOKEN do São Paulo e estiver com medo de ele oscilar devido ao mau momento que o São Paulo vive Não se preocupe com isso Os FANTOKEN, eles oscilam para baixo ou para cima de acordo com a demanda, de acordo com a procura, beleza? E como eu já falei em vídeos anteriores, aos interessados em adquirir os FANTOKEN do São Paulo Que vão ser lançados hoje, às 11 da manhã Você deve baixar o aplicativo da Socios.com Fazer um cadastro para criar uma conta Depois você precisa ir fazer um depósito para a plataforma Para comprar a moeda do aplicativo, que é o Xilis E com o Xilis você poderá comprar os FANTOKEN na hora que eles forem lançados Os FANTOKEN do São Paulo serão lançados hoje, às 11 da manhã De 11 até 1 da tarde, terão limites de 50 FANTOKEN por pessoa Entre 1 hora da tarde e às 3, o limite aumenta para 250 FANTOKEN por pessoa Isso logicamente dependendo do estoque disponível Serão disponibilizados nesse lançamento 850 mil FANTOKEN a 2 dólares cada Então você que quer ajudar o Tricolor a sair dessa força, dessa crise financeira Adquira o seu, porque isso é muito importante para o São Paulo Que está atravessando essa crise brava financeiramente E depois você pode negociá-lo em uma eventual alta e ainda faturar uma grana, beleza? Então esse é o vídeo de hoje Essa é a dica de hoje Tirando as suas dúvidas sobre os FANTOKEN Os FANTOKEN do São Paulo serão lançados logo mais, beleza? Então desde já, mais uma vez, se inscreve no canal Ative o sininho, deixe seu like Conto com você e aqui vocês sabem Que é Vamos São Paulo ser!